Esse aqui é do cocodilo Dante Tamanho do bicho Isso aqui, pra quem não sabe, é o dinossauro Esse peixe aqui é chamado dinossauro Ele tem... Olha lá, tá dando risada porque pegou, viu? Tá dando risada porque pegou Olha lá, olha o tamanho do bicho Isso aqui é... Ah, limbei o Rafinha Olha o tamanho do bicho Agora nós vamos pegar o outro aqui Ó Tem ideia aí do tamanho da... Da brincadeira aqui que nós estamos Ó Tá? Então nós estamos aqui na Austrália, né? Aqui o pessoal fala tudo inglês aqui E... Queria agradecer aí vocês, tá? Eu tô brincando aqui com vocês, tudo mais Mas agora falando sério Nós pegamos aqui um catfish O peixe e a tilápia, né? Oi? Carpa, carpa Essa daqui é a carpa Você vê que eu entendo bem de peixe, né? Eu gosto de pescar tudo, mas eu não entendo tanto de peixe E aí nós estamos aqui no pesquipag E aí nós estamos aqui no pesquipag Aqui em Joaçaba A gente veio tirar uma onda, né? Brincar um pouquinho É... Eu tô aqui com a... Desculpa a brincadeira, né? Porque às vezes as pessoas podem achar que é... Tô brincando demais, mas é... A gente tem que entrar no... No ano assim, né? Brincando Fazendo as coisas legais Que a gente gosta Pra ficar feliz Com família, né, Sara? Ficar feliz, aproveitar o final do ano Não, a gente já tá no começo do ano, Sara Eu sei, mas o final do ano É ontem Já passou Então, já passou Tá? Então assim, pessoal É... A mensagem que eu quero deixar pra vocês é... Tchau Que eu só fudido É brincadeira, né? Eu tava brincando ali um pouquinho Mas agora eu tô falando sério Muito obrigado a todos Muito obrigado aos americanos Aos europeus Tá? Teve um chinês também que comprou comigo É... Quero agradecer também Todas as pessoas que compraram comigo os NFT Tá? É... O NFT tem mudado minha vida Mudado a vida da minha família Tá? É... Infelizmente Né? É... Infelizmente minha mãe não tá aqui Pra... Pra gente poder... Tá... Não, eu tô com a mão suja Infelizmente minha mãe não tá aqui, né? Pra poder tá vendo isso Tá vendo que eu tô feliz Eu tô com uma nova família Eu tô com uma... As pessoas bonitas, né? Não peço que pague gostoso aqui É... Nesse lugar maravilhoso E eu queria agradecer A todas as pessoas Que colaboraram comigo esse ano Em 2021 Tá? E que vão colaborar em 2022 Né? Muita positividade pra todo mundo E que o nosso filho tá vindo, né amor? Isso Nosso filho tá vindo E muita positividade E quero agradecer muito Mário Mário É... Tu foi um grande pivô Naquele dia que eu tava com o Marte Certo? Foi muito inteligente da tua parte Né? Você fazer aquilo comigo Você sabe O que eu tô falando Tá? E queria agradecer muito você Né? É... Queria agradecer Todas as pessoas que Me acompanham, né? No canal Tá? Queria agradecer Minha irmã também É... Todas as pessoas Que tão aí comigo Certo? Que fecham comigo Tá bom? O crocodilo Dante Quase pegou um ali A gente não deu Não deu pra filmar aqui Certo? Rafinha Eu gosto de tu, cara Não fica sem falar comigo Certo? É... Tá aí Não fica sem falar comigo Eu gosto de tu pra caramba Tu é um cara gente boa É... Eu tô aqui Por causa de você também Né? Porque aquele dia que Que eu fui pra São Paulo Tu foi o pivô disso tudo Certo? Não fica sem falar comigo não Eu gosto de tu pra caramba Eu te amo E tu é meu irmão de coração Mário Tu tá comigo sempre Beleza? Queria mandar um abraço Pro Alziro E queria mandar um abraço Pro Diego Liberio também Tu tem alguma coisa pra falar? Olha Hoje Não, eu tenho só a agradecer Né? Você tá filmando aqui Minha barriga, né? Verdade É agradecer, né? Por tudo que está acontecendo Por cada momento Também do vídeo Do dificuldade também Porque a gente tem que ser grato Olhando pra trás A tudo, né? Uhum Isso aí Então é isso Beleza? Então fiquem aí com O nosso finalzinho de tarde Desculpa a brincadeira, né? Podendo compartilhar momentos também Com outras pessoas, né? Às vezes a gente vai brincar As pessoas não gostam Tudo Mas só brincadeira Só pra gente Entrar o ano aí legal Feliz Tá bom? Então é isso Eu vou filmar só um pouquinho ali Pra vocês verem O tanto que A natureza, né? Que nós temos Eu tô no Pesca e Pag Já tá quase voltando Vamos dar uma pausa Comer um lanchinho Muito obrigado a todos, tá? Que 2022 vai ser melhor Vai ser o dobro do que foi 2021 Né? Pra todos E pensamento positivo Né? Sem pensamento negativo Que as coisas vão dar certo Né? E é isso aí Valeu galera Até mais Fiquem com um pouquinho aqui Do que tem de Aqui é Joaçaba ainda? Claro Não é Luzerna, lembra? Luzerna, né? É Luzerna, pessoal Tá escurão aqui Tá escurão, né? Então valeu Muito obrigado E recebam aí As brincadeiras Com o Govor, né? Porque às vezes A gente brinca com as pessoas Muita gente que não gosta Tá bom? Então vamos entrar o 2021 Com o pé direito, certo? Já estamos entrando E vem muitas coisas boas por aí Daqui a pouco nos dias Opa Tchau Arte é vida Boa noite